Música Ei, você quer uma cenourinha? Não? Você não quer? Que estranho! E você? Ei, chocolate, você quer? Ah, eu acho que não. E a folhinha, você quer pretinho? Olha a cenourinha fresca! Ah, que estranho. Ah, o que esses animais estão fazendo aqui? Hanna, o que são esses coelhos? E esse monte de bichinho no chão? O que é isso? Os porquinhos da Índia? Uau, um monte de coelho e porquinho da Índia! Ai, um sonho! Que legal! Ai, mãe, não fui eu. Na verdade, foi aquele Eric Esteves que me mandou. O quê? Eric Esteves? Não posso te deixar sozinha que você está fazendo uma bagunça na casa? Agora você está ruim igual seu irmão? Ai, mãe, não foi minha culpa. Como eu disse? Foi aquele garoto que gosta de mim. Como assim, Hanna? Eric Esteves? Você já me falou de alguém assim? Ele esteve aqui em casa e deixou tudo isso? É, não sei, mãe. Olha, junto com esse monte de animalzinho fofo, tinha uma carta. Estava dizendo para a minha amada Hanna. Todos os animaizinhos que você mais ama. Assinado o E.E. Ah, não acredito. Nós precisamos ligar para a polícia. Esse garoto não pode fazer esse tipo de coisa? Ficar entregando coisa aqui em casa? Vamos, vamos, vamos juntar esses animaizinhos. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer com esses animais agora? Eu não tenho como cuidar deles. A gente precisa devolvê-los. Ah, não, mãe. Eles são tão lindos. Deixa eles ficarem no meu quarto. Vem aqui, vem. Vem branquinho. Ah, não. Jamais conseguiria cuidar de tantos coelhos assim. Eles precisam de uma casa maior, de espaço. Ah, mãe. Por quê? Ele já entregou. O que vão fazer com ele? Vão matar esses coelhinhos. Nem são tantos. Ai, claro que não, Ema, querida. Não vão matar. Vão devolver para a loja para vender novos, para novas pessoas. Nós já temos gatos e, sabe, o outro coelho. Seria muita coisa. Ai, nossa. Onde será que está o telefone? Ah, eu preciso ligar logo para a polícia e ver o que eu posso fazer. Ai, ai. Ah, com licença, será que eu posso sentar aqui? Pegar o telefone? Meu Deus, está cheio de coelho por todos os lados. Ei, ei, ei. Larga minha bolsa. Alô? Oi, aqui é Cláudia Silva. Eu precisaria de uma ajuda. Olha, uma pessoa deixou vários coelhos largados da minha casa e deixou só uma carta. Está um caos na minha casa. Eu preciso de ajuda. Ai, o que vamos fazer, hein, Ema? São tão lindinhos. Olha só aquele branquinho. Ah, parece até a minha. Ia ser tão legal deixar lá no meu quarto. Ai, eu gostei desse aqui, cor de chocolate. Eu vou chamar ele de chocolate. Ele é tão fofinho. Ei, Choco, você quer ser meu coelhinho? Ai, eu também achei totalmente fofo esse. Ai, queria tanto ficar com ele. E ele é menor que a minha, né? É sim, é feito para mim. Bem pequenininho. Ai, obrigada. Tá bom, seu policial. Eu aguardo, então. Ai, bom, gente. A polícia vai mandar uma pessoa aqui para nos ajudar. E o controle de zoonoses também. Para recolher os coelhinhos. Sim, então. Eu cheguei em casa e tinha esse monte de coelho, seu policial. E tinha só uma carta. Pera só um minutinho que eu vou pegar a carta para mostrar para vocês. A porta estava meio aberta. E a carta estava aqui. Ah, sim. Muito estranho das pessoas deixarem coelho e carta. Isso eu nunca vi. Isso é novo. Nunca vi um negócio desse. Um ladrão que deixa coelhos e carta. Ai, ai. Geralmente eles levam coisas da casa. Pois é. Eu acho que é um admirador secreto. E ele deixou a carta. Olha, está bem aqui. Está vendo? Tem esse EE. Eu acho que é de Eric Esteves. Ah. Bom, nós teremos que levar essa carta como prova e evidência. E vamos interrogar esse menino. E o que eu faço com esse monte de coelho aqui na minha casa? Eu não tenho como cuidar. Ah, sim, sim. Nós vamos chamar o pessoal do controle de zoonoses e eles vão vir pegar os animaizinhos. Muito obrigada, senhora. Nós da polícia não podemos levar os animais. Mas vamos chamar o pessoal competente, ok? Logo vem. Olá, tudo bem? Eu tenho uma mini fazenda. Poderia levar esses animaizinhos. Ai, que bom que você chegou. Eu não sei o que fazer com esse monte de coelho e porquinho da Índia. Ah, calma. Eu sou muito boa com animais. Eu posso levar ele para o mini zoológico. Eles vão adorar lá. Tem muito verde. Ei, ei. Você vem comigo, choco. Vem. Vamos lá para o meu quarto. Ah, vem, vem. Mas vem quietinho. Ah, bom. Vou colocar todos na gaiolinha e eles vão super bem para lá. Vamos, vamos. Pequeninos. Vamos, vamos. Porquinhos da Índia. Ah, eu adoro animais. Eu já peguei esse aqui, olha. Vou colocar nesse cestinho. Ah, ele é tão fofo. Podia ficar em casa. Que pena, viu, que a mamãe não deixa. Quando eu morar sozinha, eu vou ter mais de 200 coelhos. Ah, vou mesmo. Ai, ai. E também cavalos. Bom, eu já recolhi todos. Eu espero que esteja tudo em ordem. Ah, muito obrigada, viu, por terem ligado para a gente. Eles vão ficar ótimos lá. Vocês podem visitar quando quiserem, ok? Tchau, moça. Muito obrigada. Ah, eu acho que não tem mais nenhum por aqui. É, não, não estou vendo nenhum coelho. Ah, que ótimo. Bom, se acharem mais algum ou alguma outra coisa, vocês podem me ligar, tá? Vou deixar o meu cartão aqui. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Ah, mãe, eu queria tanto ficar com esses coelhinhos. Eu sei, querida, mas eles vão ter um lar melhor lá no zoológico. Tem bastante verde. Ai, que bom. Mas cadê a Emma, hein? Ei, Choco, fique bem quietinho aqui. Eu vou cuidar de você, mas você tem que fazer silêncio para a mamãe não desconfiar. Eu vou cuidar de você, mas você tem que fazer silêncio para a mamãe não desconfiar. Tchau.